Hoje é sexta-feira A gente precisa de parar com essa mania de colocar problemas em uma mala e sair carregando por aí, como se eles fossem essenciais. Não, não são. Aliás, tudo que te faz mal é completamente descartável. Nunca tente sugar a reputação alheia, pois quem paga, quem pega lama para jogar nos outros, acaba sujando as próprias mãos. O inimigo quer o escândalo, o confronto, a contenda e o barulho da confusão. Mas Deus quer o teu silêncio. Fique em silêncio, pois quem tem advogado não precisa se defender. Deus vai trabalhar por você. Não guardo mágoa de ninguém, muito pelo contrário. Mesmo que uma pessoa me decepcione, ainda desejo que ela seja muito feliz. Cada um colhe aquilo que semeia. O brinde de hoje vai para a gente mesmo. E aos trancos e barrancos, leva a nossa vida sem precisar derrubar ninguém. Não mude para que gostem de você. Seja você mesmo. As pessoas certas vão te amar pelo que você realmente é. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza a sua presença. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza a sua presença. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza a sua presença. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza a sua presença. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza a sua presença. Aprenda a dar sua ausência para quem não valoriza a sua presença. Obrigado.